Oi meu povo lindo, tudo bem? Como vai? Mais um vídeo para o canal. O que será, Nath, que você vai comer? Ah, cara, a sé. Ah, cara, sé. Hum, uma delícia. Hum, é cerveja, pessoal. E um cervejinha. Bonit. Eita. Tá quente. Vai ficar agora. Hum, é bom demais. Ah, pimenta. O que é que pimenta, mo? Tô, isto é. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. A pimenta é generosa. Eita. Hum. Hum. Se não arder, não presta Nonato Dias Ai Se você está comendo ligar a faca, pode ver Gostoso é assim Amado Dias, eu juro Adelice Adelice Aqui tem vatapá, caruru Ortadinho de chuchu Com camarão E salada E salada A minha cara me melou toda Mas assim, né Se não for, assim não presta Esse outro aqui, o marido vai comer Tá? Beijo no coração de vocês Continue aí se inscrevendo Dando seu like E comentando muito Beijo, tchau e obrigada E bom final de semana E bom final de semana pra nós Tchau E aí E aí